Pou! 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 Feliz Natal! Oi pessoal, eu sou o Bex, e hoje nós vamos montar a árvore de Natal. Vocês têm 5 segundos para dar o seu like e se inscrever no canal. Vamos esperar? 5, 4, 3, 2, 1! Bom, já deixaram? Então tá bom, vamos lá. Depois, eu sei que o papai vai apertar aqui. Primeiro a gente monta a árvore, que é o primeiro, né? Todos. Me ajuda aqui. Oxe, papai. Como é que é essa casa? Não entra com você. A próxima é essa, que parece uma vassoura. Ai, deixa eu colocar. Está muito pegado? Ai, vou ter que ficar de pé. Ah, nossa. Assim. Assim. Não vai entrar para fechar. Se vocês não quiserem mais árvores, Então, você pode fechar e guardar a árvore. Está sentindo a árvore também, né? Não precisa girar a roupa dela. Não precisa girar a roupa dela. Não precisa girar. Quando Eu nasciava. Essa parte de cima, ai, assim. Não sei. Ai, não sei. Mas esse aqui está ülke. Sim, sim, tá. e aí e aí Agora abri aqui embaixo Pessoal, terminei de montar a árvore Vamos por a bolinha O passarinho e a estrela são por último Pronto, olha o papai no rock Olha que lindo Vocês acham que aqui fica bom? Então comente nos comentários No Instagram Comente no Instagram se aqui fica bom E o estrela é o vex apareceu Olha que lindo Ai o crocato Esse aqui é todo o rosto Aqui na minha mão Olha como a árvore está ficando Agora esse O crocato O crocato é o crocato O crocato é o crocato Ai estou me vendo O crocato é o crocato O crocato é o crocato E o crocato é o crocato O crocato é o crocato O crocato é o crocato Então já terminamos Já terminamos de montar as folhinhas Agora os presentes O crocato é o crocato O crocato é o crocato O crocato é o crocato Olha que lindo que está ficando Olha que lindo que está ficando Olha que lindo que está ficando O crocato é o crocato Tchau, tchau. 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 Ho, 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 Feliz Natal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.